Boa tarde, vizinhas! Tá começando hoje pra vocês o nosso programa Café com Resenha! É assim que você errou, quer? Credo! Hello, Glitters! Hello, Glitters! Hello, Glitters! Hello, mamãe! A pessoa falou hoje... Hello, Glitters! Deus usa as pessoas. Deus usa as pessoas. Quando... Aquela questão, gente. Quando Deus não pode, Ele manda o enviado. Ele manda. Isso é dito, né? É, é após... Aula de sexo com Dona Guilherme! Marra um momento! Se for no Bucu Bucu não dá pra... Ué, não, não! Não perde nada do Lesco Lesco! Vai devagar, ou então me espera! Não, gente! Não dá! Me espera? É, me espera! Ah! Eu tô... Eu tô com medo! Vou sentar com estilo! Saia! O meu turno, Gê, ó... Frenética! Por que eu tô frenética, chadinha? Por quê? Por que? Um mês de café com resenha, gente! Parece que foi onde que a gente tá nesses estúdios aqui, tô na cagada de medo! Tô na cagada de medo! Enquanto as outras eu tô na cagada de medo! Show, o negócio tá lavada? Tá lavada! A apuração da coluna... E às vezes eu não levava! Tô na cagada de medo! 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 Bate o sino pequenino, sino de Belém Já nasceu Deus menino para o nosso bem Paz na terra, bate o sino, alegre a cantar Abençoe Deus menino, esse nosso lar Amém 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 Amém